Está a TV do Povo, olha só, vamos lá para a reta final, a reta final, olha, vitória, 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 Daniel Ricardo, Daniel Riquel Ricardo, vence o grande prêmio de Mônaco, olha só, ele, ele vem na segunda posição, olha, na liderança do campeonato, na segunda posição, vem ele, vem ele, vem ele, vem ele, para receber a bandeirada, recebe a bandeirada, recebe a bandeirada, Daniel Ricardo, Sebastian Fettel, e em terceiro, olha, Raikkonen, olha só, olha só o grande prêmio de Mônaco de Fórmula, deixa o seu like, sua inscrição, youtube.com, a TV do Povo, nós vamos encerrar, porque senão, a Globo corta e afia o que nós estamos mostrando, deixa o seu like, sua inscrição, youtube.com, barra, a TV do Povo, a gente se encontra aqui!